A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Hoje eu vim falar um pouco sobre a justiça de Deus. Qual seria essa justiça? Muitas vezes, quando estamos passando por uma situação difícil, a gente fala, ô Senhor, faça a sua justiça. Senhor, faça dessa forma. Senhor, faça daquela forma. Faça com que a pessoa enxergue. Faça com que a pessoa se arrependa. Senhor, faça com que a pessoa volte para casa. E a gente começa, assim, a ordenar o que Deus tem que fazer. A gente quer a justiça de Deus, mas que prevaleça a nossa justiça. Então, eu vou falar um pouco sobre justiça de Deus ou a sua justiça. Nós, infelizmente, nós apontamos muito. E o que seria o correto é o que eu penso e nada importa. O que vale é o meu pensamento. Eu estou certa e o outro está errado. No casamento, quando há separação, vocês podem perceber um sempre estava mais certo que o outro. Ou um se achava mais certo que o outro. Mas será que é dessa forma mesmo? Quero que vocês saibam que quando vocês pedem para Deus fazer a justiça, o Senhor vai fazer a justiça. Mas Ele vai fazer a justiça no que se apartou e em você também. Muitas vezes, nós só olhamos o outro. É difícil olhar para dentro de si, reconhecer o erro. É difícil olhar e perceber que eu estou errada, que eu errei. É muito difícil isso. Mas o Senhor, Ele é justo. E Ele é justo para com todos. E Ele mostra a sua justiça no momento certo. Por isso que eu sempre digo, é o Senhor quem te justifica. Pois Ele, lá na sua plenitude, no seu poder, Ele te justifica. Pois Ele está vendo tudo. Tudo. Então, quando eu oro pela restauração do meu casamento, pela restauração da minha família, pedindo para que o Senhor faça a justiça, o Senhor vai fazer. Pode ter certeza que o Senhor vai fazer. Mas Ele vai fazer na vida do outro e vai fazer na sua também. O que Ele tem que fazer na sua vida, Ele vai fazer. Por isso, gente, eu sempre digo que a restauração pessoal, ela é mais importante do que a restauração do casamento. Só que a gente não quer enxergar, porque a gente quer um milagre fast food. A gente quer um milagre rápido, porque nós estamos sofrendo. E isso é até compreensível. Porque quando você está no sofrimento, o que você mais quer é sair do sofrimento. Ninguém é tão masoquista para querer ficar sofrendo. Então, a gente quer sair o quanto antes. Mas o Senhor tem a forma dEle de trabalhar. Nós aqui, lendo a sua palavra, tem muitos versículos que falam da justiça de Deus. Que falam sobre Ele fazer a justiça. Em Salmos, tem vários versículos que falam. Tem em Salmos 71, versículo 2, assim, Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salve-me. Ou seja, primeiro, me resgata. Me liberta. Trate comigo para depois tratar com o outro. E a gente quer que trata com o outro, porque o outro está errado. A outra pessoa falhou. A outra pessoa abandonou. A outra pessoa está errada. Mas e eu? O Senhor fará justiça na vida dos dois. Pode ter certeza que a justiça, ela virá no tempo certo. E será na vida dos dois. Tem lá em Salmos 103, capítulo 103, versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Então, pode ter certeza. Se você está sendo oprimido, oprimido, sofrendo, o Senhor fará justiça na sua causa. O Senhor fará. Eu vejo muitas pessoas querendo justiça, mas não a justiça divina. Eles querem vingança. Olha só. Depois que meu marido arrumou esse emprego, ele mudou completamente. E eu sei que o Senhor vai fazer ele perder o emprego. Como assim o Senhor vai fazer ele perder o emprego? É você que quer que ele perca o emprego. Porque você acha, na tua mente, que foi o emprego que ocasionou isso. Não foi. Não foi o emprego. O que estava dentro do coração dele, o coração enganoso, pecaminoso, que atraiu tudo isso. Então, o emprego, ele só mostrou aquilo que já estava no coração dele. As brechas abertas. Então, não é ele perdendo o emprego. A justiça de Deus é implacável. Eu falo isso porque, quando eu estava no deserto, o meu esposo perdeu o emprego e eu pensei assim, Ah, agora ele vai se dar conta que ele está fazendo as coisas erradas, que ele tem que voltar para casa. Ah, agora, Senhor, trabalha nisso mesmo, Senhor. Deixa ele aí, sofrendo, para ele ver o que é isso. Eu não me alegrei. Eu fiquei triste por ele. Mas eu gostaria que o Senhor fizesse a minha justiça. A minha, não a do Senhor. O que o Senhor fez? Arrumou um emprego para ele melhor, em outro estado. Se não estava bom, pensa que, para mim, poderia ser pior. E não foi. Aí foi a reviravolta. Porque os olhos do Senhor alcançam onde nossos olhos não alcançam. Então, quando aconteceu isso, para mim foi um descanso. Eu não precisava mais ficar com aquele medo de encontrar com o meu esposo, vê-lo com alguém, ou ter que conversar alguma coisa cara a cara. Para mim, foi uma maravilha. Eu achei que o Senhor faria de um jeito, porque, no meu caso, eu queria uma justiça. Aquela justiça fantasiada de vingança, porque, na realidade, era vingança. Mas, o Senhor não fez assim. Em Isaías, capítulo 5, versículo 16, está escrito, É duro ouvir isso, né? É duro. Eu falava, meu Deus, como é que o Senhor não faz nada? Eu estou sofrendo. Eu estou passando por situações difíceis. E o outro está lá, só esbanjando, só passeando, só trocando de carro, comprando carro novo, fazendo isso e aquilo. E eu, Senhor, mas eu queria a minha justiça. A partir do momento que eu percebi que o Senhor estava vendo tudo e nada passava despercebido aos seus olhos e que tudo que eu falasse não iria resolver, porque o Senhor, na sua sabedoria, Ele sabia exatamente o que Ele tinha que fazer, eu comecei a orar, pedi a restauração do meu casamento e falava, Senhor, faça conforme for a Tua vontade na minha vida e na vida do meu esposo, pois o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu enxergo até aqui, até hoje, até onde os meus pés alcançaram, mas o Senhor enxerga além. O Senhor está vendo lá na frente o que vai acontecer, se eu vou sofrer ou não. Então, Senhor, eu aceito. Faça conforme a Tua vontade na minha vida. O meu desejo, aí eu falava do meu desejo, o meu desejo é esse, que meu casamento seja restaurado, que minha família seja unida, mas, Senhor, se não for esse desejo, também afasta do meu coração, né? Tira esse desejo do meu coração. O Senhor nunca tirou. E eu continuei orando e buscando a restauração do meu casamento. Só que eu parei com aquela soberba de falar, olha, Senhor, tem que fazer aquilo, olha o que Ele está fazendo, Senhor. Trate nisso, que aconteça isso, que aconteça aquilo. Não, eu realmente entreguei nas mãos o Senhor. Olha só, lá em Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24, está escrito assim. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declaro o Senhor. Ou seja, para que eu vou me gloriar, né? Para que eu vou me exaltar? Eu sempre vejo assim, ah, o Senhor vai me honrar. Não, o Senhor vai ser honrado. O seu testemunho trará honra ao Senhor. Você será justificado, mas a honra e a glória é para o Senhor. Não adianta nada eu me mostrar forte, querer me mostrar que sou rica na minha riqueza, forte na minha força, e não compreender o que o Senhor quer, não conhecê-lo, não saber que o Senhor é leal. Está escrito aqui. Glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Ou seja, se o Senhor, ele age dessa forma, por que eu não vou confiar? Por que eu vou dar ordem? Senhor, faça desse jeito. Ai, Senhor, faça desse jeito. Senhor, me ajude nisso. Senhor, vai lá. Gente, entrega essa carga nas mãos do Senhor. Fala, Senhor, faça conforme é Tua vontade. Senhor, lá está sendo assim, assim, assado. Mas, Senhor, me corrija também, pois eu estou com inveja. A gente fica invejosa. Fica invejosa, invejosa, porque a gente quer ter a vida, muitas vezes, que a outra pessoa está levando. E não, cada um vai viver aquilo que o Senhor determinou, conforme o Senhor quer. Então, Senhor, que minha vida seja reta diante de Ti. Que eu seja uma pessoa sábia, mas que a minha sabedoria seja para ajudar outras pessoas. Que eu seja forte, sim, Senhor. Mas que minha força seja para ajudar, seja para suprir a necessidade do outro. Que a minha riqueza seja uma riqueza, que eu possa, Senhor, também, ajudar aquele que precisa. Mas, Senhor, me ajude a Te conhecer, a Te compreender. Senhor, me ajude a ter intimidade contigo. Me ajude a ser um filho, uma filha obediente, e que eu colha os milagres para contar as grandes obras que o Senhor tem feito, e que o Senhor nunca parou de fazer. Vai orando dessa forma. Eu vejo muitas pessoas querendo ter a vida do outro, ou falando, nossa, mas ele só cresceu. Geralmente mulher, né? Fala, nossa, multiplicou o patrimônio, está viajando, está curtindo, e eu estou aqui sofrendo. Gente, para de sofrer. Decida hoje, não vou sofrer por isso. Posso chorar pelos milagres do Senhor, não por esse sofrimento. Vou levantar minha cabeça e o Senhor vai me ajudar. Geralmente são mulheres que falam isso, porque os homens que se apartaram, eles conseguem, né? Muitas vezes lidar com o financeiro. Outros não, mas a maioria. Agora, as mulheres que abandonaram os maridos, porque o esposo é o provedor, não adianta a mulher querer ser independente, que ela se ferra, né? E daí, essas mulheres que abandonaram os maridos estão numa pindaíba terrível. Óbvio que tem exceções, mas a grande maioria é assim. Por quê? Porque está errado. O homem é o supridor, né? É o provedor da casa. E a mulher é aquela auxiliadora, ajudadora, que sim, trabalha, ajuda nas despesas da casa, mas também cuida dos filhos, cuida do lar, é uma pessoa amorosa. E o homem é a segurança, é aquele que traz o alimento, é aquele que paga as contas. Claro que, nos dias de hoje, nós nos ajudamos, mas tem uma hierarquia espiritual que deve sim ser preservada. E muitos lares estão destruídos porque isso virou de ponta cabeça, né? A mulher mandava, a mulher supria, e o homem estava lá, bem aquém do que ele deveria fazer e vice-versa. Então, não tenha um coração vingativo, tenha um coração de esperança, de fé e de alegria. Se ele está bem, ore para ele ficar melhor, ore para ele ficar melhor. Se a pessoa ele volta, você ficará melhor. Quando meu marido voltou, eu tive tudo em dobro, eu sempre falo isso, porção dobrada, tudo em dobro. Não sabia nem o que ia fazer com os móveis, porque a minha casa já era toda amobiliada, eu tive que, muitas vezes, doar algumas coisas, vender outras, mas o Senhor deu tudo em dobro. Então, por que orar para ele se dar mal? Não, ore para ele ficar bem. A sua esposa, ore para ela ter discernimento da palavra e saber que ela tem, sim, um lugar para ficar, um lugar para voltar, tocar no coração dela qual que é o porto seguro, onde ela tem que estar abrigada. E assim o Senhor fará. A justiça de Deus e não a sua justiça. E eu falo isso porque eu, muitas vezes, quis a minha justiça. E o Senhor, Ele fez justiça na minha vida e na vida do meu esposo, mas a justiça de Deus, a justiça dele, com a sua sabedoria do alto da tua glória. Então, é esse recado que eu quero deixar aqui hoje para vocês e dizer que o Senhor está à frente de tudo, olhando tudo e Ele sabe exatamente o que fazer e como fazer. Apenas descanse no Senhor, faça a tua parte, ore, jejue, congregue. O resto, deixa que Ele faça, que Ele vai fazer, pode ter certeza. quem tiver dificuldade para orar, temos o e-book aqui de oração, 30 dias de oração, que é maravilhoso, cada dia uma causa. Quem tem dificuldade para jejuar, também temos o e-book de jejum. Tem dificuldade para encarar um divórcio, nós temos o e-book do divórcio para conseguir superar o divórcio. E temos também um vasto material totalmente gratuito no blog, com testemunhos, com estudos, com tudo. Acessem, busquem, né? É bom, eu sempre falo que vocês lá na frente, vocês vão sentir falta dessa fase. Ai, do sofrimento, só não, da fase que vocês buscavam a Deus de puro, sincero coração, que é na tristeza, na angústia que a gente encontra a Deus. E é naquele momento mais triste que saem as orações mais verdadeiras, que saem aqueles pedidos do fundo da alma e é essas que o Senhor colhe com alegria. Então, façam a parte de vocês e deixa que Deus fará dele. E o dele é milagre. O dele é pra honrá-lo e pra nos justificar. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.